A Copa América tá no esquema e a seleção brasileira vem forte pra conquistar mais um título. E no experimento de hoje, não vamos jogar na bola rolando, e sim na disputa de pênaltis. Tentaremos conquistar mais um título pro Braza, mas só vale classificação nas penalidades. E pra tudo isso acontecer, a gente já colocou as 16 seleções que estão na disputa, porém todos no sistema de mata-mata. E o Brasil já faz a estreia contra a Costa Rica, e tentaremos avançar pras quartas de final. Se tá curtindo o experimento, já detonei o botão do like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E lembrando, é claro, que estamos jogando no melhor patch já feito pra PES 2021. É o Google's Patch 100% atualizado, mais de 20 narrações brasileiras diferentes, mais de 16 mil faces, todas em 3D e gráficos em 4K. E ainda por cima, mais de mil estádios, nenhum patch chega nem perto. O link tá aqui embaixo na descrição, quem adquirir por esse link, além de ter toda essa mordomia de ter a versão completa, vai curtir pra caramba as próximas atualizações, que vão chegar totalmente de graça por um período aí de 3 meses. E obviamente o patch e o jogo serão seus pra sempre. Vamos lá então rapaziada, Brasil vs Costa Rica, estamos com o Vini Malvadeza. Eu vou bater com todos os brasileiros, obviamente, e vou tentar defender também. Lembrando que eu tô colocando aí, bancando o Bento. Se o Dorival não confia muito nele, tá com o Alisson até hoje. Dessa vez aqui não, irmão. Vamos com o Bentão, e aqui é contigo. É pra caprichar, Vini Zera. Vamos mirar no canto, solta a pedrada de perna direita. Ele vs Keylor Navas. Olha o danado aí. O goleiro costarriquenho pega a primeira. Vantagem pode ser deles, mas temos Bento. Vamos lá, pega a do camisa 9. 1x0 Costa Rica. Já tô sentindo raiva, já tô vendo que o drama vai ser gigantesco. Gigante esse drama. Vamos com o Raio. Rodrigo na batida. Preparou, bateu. E sem chances pro Navas. Goleiro de um lado, bola do outro. Vamos pegar o lendário Joey Campbell na batida. O Bento tem que voar nela. Voou nela, sim senhor. Defendeu. Empatamos, rapaziada. Hendrickin. Hendrickin naquele esquema. Vai dar uma batida de leve só pra deslocar o goleiro. Batida nojenta do camisa 9. Moleque é novo, mas parece que tem 20 anos de carreira pra bater assim. Bora Bento, bora Bento. Defendemos a segunda seguida. E o Brasil tá na frente. Chegou, rapaziada. Chegou o adulto Ney. A gente convocou ele pra essa Copa América. Lembrando que é a convocação que eu escolhi. Não é a real do Dorival Júnior, não. Vou bater mais aqui, cara. Com o Neyzinho. Ai, vai caprichar. Vai caprichar. Solta a pedrada. Vai de perna direita nela, Neymar Júnior. Desperdiçamos. O melhor batedor do time. A gente manda essa pra defesa do Navas. Quem cobra? Camisa 21. Bora Bentão. Bora Bentão. Pegou de novo. E é o seguinte, rapaziada. Se o Bruno Guimarães marcar, o Brasil tá aí na próxima fase, hein. A gente elimina a Costa Rica do Navas. Bora então, hein, moleque. Vou bater canto alto, hein. Vamos bater canto alto. Vai no esquema. Bruno Guimarães preparou, bateu no meio do gol. A seleção brasileira tá classificada pras quartas de final. E deu trabalho, hein. Viramos diante da Costa Rica. E naquele esqueminha, a Argentina tirou o Peru, o Canadá, o Chile, México, o Equador, Venezuela eliminou a Jamaica, Uruguai, Estados Unidos, Panamá passou por Bolívia. E a Colômbia atirou o Paraguai. E olha que loucura, né. O único jogo fora o nosso que foi para os pênaltis. E vamos que então encarar os colombianos. E obviamente a gente vai para os pênaltis. Bora lá então, rapaziada. Vini Júnior preparado. É o primeiro na cobrança. Goleirão colombiano ali é grande, hein. Cara, é altão. Dá pra buscar lá no cantinho. Mas vamos tentar bater bem na bochecha da rede pra ele nem chegar perto. Bora vini, bora vini. Ave Maria. Como o cara... Eu falei, né, que o cara era grande. Mas como que ele conseguiu alcançar essa bola rente a trave, mano. Aí o Mosqueira. Bora pegar Bentão. Bora pegar Bentão. Ah. Colômbia 1x0, rapaziada. Novamente a gente começa atrás do placar. Hein, Drikin. Vou bater forte, hein. Rodrigo, cara. É o Rodrigo. Capricha, Rodrigueira. Vem pra batida. Vem pra bater forte e soltar aquela pedrada. Sem chance pro goleiro. Mesmo esquema, hein. Vamos pegar. Bora, bora. Bate pro pai. Bate pro pai. Vai defender. Vai defender. Bentão. No meio do gol. Valeu demais. E esperar o último segundo da batida. Hendrikin. Vou bater nesse canto. Batemos alto da outra vez. Mas agora rasteirinha. Na trave, mano. Caraca, velho. Perdi, rapaziada. Bora pegar Bentão. Bora pegar Bentão. Vai que é tua. Vai que é tua. Bento. Defendemos. Segue empatado. Bento que tá salvando aí. Neymar perdeu da outra vez. Vou bater no mesmo canto lá que a gente bateu com o Hendrik. Mas o Neymar não pode errar. Pelo amor de Deus. É isso, Ney. É isso, moleque. 2x1, Braza. Quem vem pra Colômbia. Em camisa 10, o Catano. Daniel Catano não vai catar. Vai catar o Bento. É, o Bento não catou. 2x2, rapaziada. Segue o fluxo. Último pênalti pra ambos. Vou bater nesse canto de novo, cara. Na boa. Acerta. Acerta. Vai, vai, vai. Vai, Bruno Guimarães. Isso, mano. Tô chutando rasteiro. Eu tô arriscando, né. Rasteiro normalmente é a maior chance de fazer gol. Rames Rodrigues. Vai perder. Ah, mas vai perder bonito. Vai perder com paradinha. Danado. Deu uma paradinha ainda pra provocar. Sexto pênalti, João Gomes. Cara, vou bater. Ah, vou bater no outro canto agora, né. Toda hora no mesmo vai dar B.O. Uma hora vai dar problema. Vai, João. João Gomes na batida. Capricha, garoto. Nossa. O melhor pênalti até agora. Até se o goleiro tivesse ali, sei não se ele pegava, hein. Chama o pé. Ih, agora tá contigo, Bento. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Deu! Acabou! O Brasil elimina mais um e vamos às semifinais. Bora ver qual seleção a gente vai enfrentar aí nesse próximo mata-mata. Nossa, sujou a roupa, hein, do Bento, hein, cara. Que gráfico incrível. Tá, os resultados. A Argentina avançou. Venezuela, Uruguai também. Então, no chaveamento, teremos a seleção Uruguai agora. E a Argentina vai encarar a surpreendente Venezuela. Se bora, então, semifinais aí diante dos Uruguaios. Torcida Uruguaia é maioria. Eu fui tão jumento que eu botei um estádio europeu, né. A gente tá jogando no estádio do Schalke 04. Lembrando que esse patch tem mais de mil estádios. Dava pra eu colocar todos aí reais da Copa América, né. Os estádios lá dos Estados Unidos. Mas bora, Darwin Nunes. Primeiro na cobrança. Tá demorando três horas. Ah, véi, dá uma agonia. Quando é uma batida dessa que eu vou te falar. Mas a gente não pega o primeiro. Vamos, Vinizeira. Até agora perdeu todos o Vini. Perdeu todos. E vai fazer finalmente. Ah, de novo. Ah, eu vou parar de colocar o Vini Júnior pra bater, véi. Sinceramente, ele perde todos. Max Gomes. Vem o Uruguai na batida. E tal, Bentão. A gente defende a primeira. Bora. Todos até agora a gente começou perdendo. Impressionante, véi. A vontade que esse time não tem de começar ganhando. Eles gostam de emoção. Vamos lá com o Raio. Rodrigueira na bola. Vai, 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 vai. Tá dentro. Tá dentro, rapaziada. Empatamos. Vamos sempre correndo atrás. Vai o Delacruz. Vai perder, vai perder, vai. Ah. Que isso. Que categoria. Tirou a gente na maldade. Vamos lá, Hendrik. Solta a pedrada pra empatar esse jogo. Boa, garoto. Tudo igual, rapaziada. Dois a dois. Quarto pênalti é o Arrasca. Dê Arrascaeta. Tu vai perder, Arrasca. Tu vai perder. Tu vai perder. Nossa. Até se eu tivesse no canto. Sem chance. Vamos de Neymar, hein, rapaziada. Neymar o melhor batedor que também não faz gol. Boranezinho. Boranezinho bem no canto, cara. Bem no canto. Aquela categoria. Vai tirar do goleiro. Nossa. Mas o melhor pênalti até agora. E olha que o goleiro acertou o canto, hein. Última cobrança, rapaziada. Bem tem cur. Vem na batida. E o Bento defende. Se fizermos esse próximo, a gente tá na próxima fase. Vai lá, Bruno Guimarães. Cara, não pode nem pensar em errar. Bora, Bruno. Bora, bora, Bruno. Vai, vai, vai. Preparou, preparou. De cavadinha. Tamo na decisão da Copa América. Só nos pênaltis. Provavelmente a gente vai encarar a Argentina, né. Só se a Venezuela realmente surpreender de novo. E tá muito maneiro. Olha só a iluminação do Pet. E tá lá. A Venezuela surpreendeu a Argentina. E vamos fazer a decisão contra eles. E tá aí a taça da Copa América. Tá lindona, mas lindona com vontade. Bora então, rapaziada. Pra decisão dessa Copa América. Surpreendente. Venezuela vai começar com Soteldo. Já deu pra ver ali o camisa 10. Mano, todos os jogos até agora a gente começou perdendo. Não é possível, mas pelo menos viramos, né. E dessa vez, pelo menos perdendo, a gente não começa. No máximo empatando se a gente perder esse próximo. Bora. Vini tem que fazer, né, cara. Tá gritante ele não fazer gol de pênalti aqui. Melhor jogador do mundo não tá fazendo gol de pênalti. Não é possível. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Finalmente. Finalmente. Começamos aí na frente. O Vini desencantou. E agora é hora de pegar esse pênalti do Savarino. Galera do Galo conhece. Vai, quieto, Bento. Quem tá contando as defesas do Bento, comenta aí embaixo, mano. Que eu já perdi as contas de quanto esse cara pegou. Tá absurdo. Bora, Rodrigueira. Vem de pé na direita. Eita, bota o Brasar 2x0. Muito, muito, muito à frente. Vamos pegar essa do Rondon. Centro avante venezuelano. Oh, agonia nessa batida, cara. E o danado bateu bem demais. 2x1. Bora, Hendrik. Nesse cantinho de novo, Hendrik. Nesse cantinho de novo, Hendrik. Vai, garoto. Vai, garoto. Solta o pé. Sem chance pro goleiro. 3x1 Brasil. E pode acabar agora, hein. Rapaziada, esse patch é absurdo. Quem curte PES 2021, aí, o último PES lançado e quer jogar um game 100% atualizado, dá um confere. Vai, vai, vai. Lembrando que a gente não tá gravando esse vídeo na 5.0 que tá saindo aí, né. Por isso tá Copa América ali 2021, mas na placa de publicidade. Mas vocês já viram aí que os logos tudo são da Copa de 2024. E sim, mano. Já tá atualizado pra todo mundo ali, baixando a 5.0. E vamos que vamos. Neizinho pode acabar com essa palhaçada. Vai, Neymar. Bora, bora. Mete bola na rede. Cara, será que a gente vai deixar escapar esse título? Eu não tô acreditando, mano. Será? Ah, não é possível. Bora pegar. Vamos acabar com essa brincadeirinha. Acaba. Acaba. Acaba, Bento. Acabou. O Brasil é campeão da Copa América 2024. Só nos pênaltis. Mano, primeiro link na descrição. São esse super patch, o mais completo do mercado. O único que não crasha a sua Master League, nem seu rumo ao estralato. Você vai poder jogar 20, 30 temporadas. Quantas você quiser. Quantas você desejar. É impressionante o trabalho dos caras. Tem mais atualizações novas disponíveis pra quem adquirir por esse link. Inclusive, aqui eu tô falando que é a 5.0. Olha aí o Neyzinho levantando a taça original. Todas as taças são desenhadas exclusivas, idênticas às da vida real. Além de... Eu já falei, né? 20 narrações brasileiras diferentes. Nenhum patch tem mais que uma. Esse tem 20. Sente. Sente a pressão. Só sente. Tamo junto. Galera aí dos Option Piles também pra PS4 e PS5. Caso você não tenha um PC, tá tudo nesse único link. Valeu, rapaziada. E até a próxima.